Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo na área e hoje pessoal eu vim dar uma notícia para todos vocês que estão aguardando junto comigo o Pokémon GO chegar ao Brasil. Bem gente, acabou de ser uma notícia né, esse de ontem para hoje acabou de ser uma notícia na qual já tem data prevista para o lançamento do Pokémon GO. Segundo a pesquisa que eu fiz, o Pokémon GO planeja, ainda não sabe, a data prevista é para o dia 31 de sete, isto é domingo agora. Então gente, essa foi a pequena notícia que eu queria passar para vocês e até o próximo vídeo.